Chega de descanso, vai rolar a bola no segundo tempo. Cristiano Ronaldo. Grande defesa, sem rebote. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Disputa intensa pela bola. Neymar. Aí a defesa agradece e sai jogando. Rodrigues. Modric. Neymar. Guardi Alba. Guardi Alba. Modric. Linda arrancada. É só fazer. Bateu direto. É cachorro. Gol. Gol. Embadado. Aí sim, ó, dá gosto de ver o jogador se empregando assim. Vamos buscar um empate heróico. Tem horas, Thiago, aqui não é força, é jeito. Ele joga no cantinho do goleiro. Uma bola indefensável. O gol é empatado de novo. O gol é de guardaíssima. Messi. O gol é de equipe para o ataque. Vai pro gol. O gol já bateu. O posicionamento na defesa. Messi. O goleiro nem se mexeu. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. A jogada pode começar no lateral. Iniesta. Suárez. A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Tomou a bola sem falta. Sérgio Busquets. Passe errado. A defesa faz o corte. Ele enxergou o Rodrigues e acertou um passe sensacional. A defesa parece desarrumada. Ah, arriscou o gol. Ele sempre foi esforçado, cara. Mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum. Até vi algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. É, sentou lá no alto, não deu pro goleirão. Ele botou a bola a 1 de 15, Thiago. Bateu com muita segurança. Disco. A marcação chegou. E ele vai levando a bola pro ataque. Boa bola. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Teve desvio. Arbitragem viu ali, ó. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa pra mudar. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento tá marcado. Que presentão pra defesa. Cruzamento sem perigo. Modric. Isco. Chega na dividida. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Neymar. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. Vai ter tranquilidade pra jogar. Isco. Bateu. A zaga faz o corte. A zaga faz o corte. Chegou firme na defesa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vem chupelinho na área. Cruzamento feito. Chupelinho na área. Exco. Chupelinho na área. Chupelinho na área. Que belo jogo de futebol, o agar empatado de novo. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Cristiano Ronaldo. Benzema. Bateu direto. Já tinha gente comemorando. Era o gol da vitória. E que de pesaça. Apareceu muito bem no fim do jogo. Seria difícil buscar um empate em tão pouco tempo. E acabou. 90 minutos de jogo e nenhum vencedor. E aí E aí E aí